Música Aleluia! Valeu! O projeto falido Ele investiu A construção da minha história Ele assumiu Na galeria dos vencedores Deveu a mim o lugar Vitórias e conquistas me fez alcançar Mas o meu profeta não se arraba O Senhor vou abraçar E o meu profeta não se arraba A minha história vem voltar O maior profeta é o livro da vida Saber que o meu nome está escrito lá Enquanto os portais agora se abrirem Tenho a certeza que Deus irá me chamar O maior profeta é saber que um dia No coro celeste eu irei cantar Na eternidade seja só o mesmo Quando o meu peço eu abraçar Mas o meu profeta não se arraba O Senhor vou abraçar E o meu profeta não se arraba Vem voltar O maior profeta é o livro da vida Saber que o meu nome está escrito lá Enquanto os portais agora se abrirem Tenho a certeza que Deus irá me chamar O maior profeta é saber que um dia No coro celeste eu irei cantar Na eternidade seja só o mesmo Na eternidade seja só o mesmo Quando o meu peço eu abraçar Aleluia Aleluia Para sempre são e são Eu irei cantar Aleluia 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 Para sempre o santo, eu irei tomar Saber que o meu nome está em circular E quando o portão está agora se abrir Ter a certeza que Deus irá me chamar O maior propósito é saber que um dia No coração da ti eu irei cantar Na eternidade será só porque Quando o meu mês eu abraçar É tudo e tudo a vida Saber que o meu nome está em circular E quando o portão está agora se abrir Ter a certeza que Deus irá me chamar O maior propósito é saber que um dia No coração da ti eu irei cantar Na eternidade será só porque Quando o meu mês eu abraçar Quando o meu mês eu abraçar Quando o meu mês que eu abraçar Quando o meu mês eu abraçar Quando o meu mês eu abraçar Quando o meu mês eu abraçar